E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A que acontece nesse domingo, dia 29 de outubro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, né? Se você é seguidor raiz, já deixa logo o like e se você curtiu os palpites aqui do canal, no final do vídeo também, caso você não seja seguidor raiz, no final do vídeo você pode deixar o like também, caso você curta os palpites aqui do canal, beleza? É importante que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, tudo isso é muito importante para retornar o engajamento aqui do canal como era antes, beleza? Cravamos mais uma vez a dupla do dia, engatamos aí uma sequência de 7 greens seguidos, 7 greens seguidos na dupla do dia, ontem cravamos mais uma vez e vamos hoje na tentativa de manter essa taxa de acertos, né? Começando aqui pelo Atlético Paranaense contra o São Paulo Muita gente falando, né? Ah, o São Paulo tomou de 5 do Palmeiras, o time já está de férias, já cumpriu a temporada, já foi campeão da Copa do Brasil, nunca tinha ganhado essa competição Realmente complicado, depois que o time ganha um título, manter a mesma pegada E principalmente porque o time sempre foi bom na competição, né? No Campeonato Brasileiro, o time está aqui na metade da tabela, desde o início da competição, nessa faixa, não jogou bem Não conseguiu manter uma sequência de vários jogos bons aí na competição, por isso que está na metade da tabela O Atlético Paranaense joga dentro de casa, tem um bom aproveitamento, os últimos 10 perdeu apenas um E o São Paulo como visitante dos últimos 10 venceu apenas um, justamente contra o Flamengo, né? Mas aqui é na Copa do Brasil E eu acredito que nesse jogo o Atlético entre como favorito Por mais que o São Paulo precise mostrar resultado para a torcida, né? Tomou um 5x0 no Clássico, então o Mochum do São Paulo está alto Mas é justamente aquele ponto que é delicado O time ganhou uma grande competição Já está praticamente de férias aí na reta final da competição Claro que é importante melhorar a posição na tabela, mas isso é muito difícil Demora um tempo, né? Ainda tem pouco tempo aí do título Eu acredito que nesse confronto o Atlético Paranaense vença Depois nós teremos aqui o Goiás contra o Vasco E nesse jogo aí nós teremos aqui uma briga direta na zona do rebaixamento Os confrontos do Vasco são sempre assim, né? Aí pega o Coritiba, pega o... Só jogando ultimamente contra os times aqui próximo da tabela da classificação Quem ganhar sobe, sai da zona O Santos já saiu E o Vasco joga fora de casa, né? Um jogo bom Eu acredito no jogo para gols Opção de gols aí acima de um gol e meio Quem quiser uma opção no ambas marcam também Tem grande chance de bater essa opção E paga bem aqui 1,80, né? Então essa é a minha sugestão que eu deixo para vocês Corinthians e Santos Lembrando que Minha sugestão é que vocês se cadastrem na carcará.bet Meu site de apostas tem meu selo de qualidade Lá na carcará.bet Depositor 50 ganha mais 50 para você apostar O link está na descrição O clássico aqui, o clássico paulista, né? Corinthians contra Santos O Santos lutando contra o rebaixamento Corinthians na briga também, né? Apesar de estar em uma situação um pouco mais confortável Vem de uma sequência de vários jogos sem perder É um jogo bom Um jogo equilibrado No meu ponto de vista O acima de um e meio É uma das melhores opções de apostas para esse confronto E é a minha sugestão que eu deixo para vocês Beleza? É acima de um gol e meio Depois nós vamos lá para a Internacional Contra Coritiba Aí o Internacional tem um jogo Entre aspas Fácil, né? O Internacional tem tudo para vencer Jogando dentro de casa Tem um bom aproveitamento O Coritiba Além de um time limitado Quando joga como visitante Deixa muito a desejar Cai muito seu rendimento também Então Vamos de Internacional para vencer E por último Não menos importante Nós teremos aqui o Botafogo Contra Cuiabá Nessa partida aí Um líder do campeonato Enfrenta um time que está lá na parte de baixo da tabela Tem tudo para o Botafogo vencer essa partida E quem sabe Se distanciar aqui ainda mais O Palmeiras está chegando Eu ia falar do Red Bull Bragantino Que perdeu Mas O Palmeiras está chegando aqui também Três vitórias seguidas E Está se aproximando do líder São aqui São seis pontos de diferença Agora o Botafogo tem dois jogos a menos Então A briga vai ser boa na reta final do campeonato Porque o Palmeiras vai focar 100% no campeonato brasileiro E tem um time de muita qualidade Vamos ver o que acontece aí Mas de qualquer forma nesse jogo Eu acredito na vitória do Botafogo E vamos lá para a dupla do dia A dupla do dia hoje vai ser Acima de um gol e meio No jogo do Goiás e Vasco E acima de um gol e meio No jogo do Corinthians e Santos Essa vai ser a dupla do dia Beleza? Quem não tem conta Na cacará.bed Se cadastra através do link Tem pix no depósito Pix no saque E Deixa seu comentário Seu feedback aí Se você está conseguindo pegar as duplas do dia Se pegou algumas ou não Como é que está Está confiando ou não Sete grins seguidos Não é para qualquer um, viu? Tamo junto E até o próximo vídeo